Aurora, a bruxa entre mundos, ela vai chegar saltitando e tacando spell em todo mundo, uma vastaia de Freljord e uma maga duelista pra top lane e pro mid também, então já bote o seu pé de pato e a sua blusa de neve porque a gente vai mergulhar na lore e na gameplay de Aurora. Vamos começar então com o kit de habilidades dela, eu já adianto que ela é basicamente uma personagem duelista, de dano mágico e eu sinto que ela vai ser uma hit and run, uma personagem que bate e corre, bate e corre até que seja o momento certo de executar o seu oponente, bora lá, vamos dar uma olhadinha nisso. Abjuração espiritual. Ao causar dano a um inimigo 3 vezes, com ataques e habilidades, a Aurora causará dano mágico e exorcizará um espírito para si, entrando no modo espiritual e recebendo velocidade de movimento e cura fortalecida por 3 segundos. Para cada espírito adicional que seguirá a Aurora, os valores adicionais do modo espiritual aumentam em 5 segundos. Então tem duas passivas clássicas de League of Legends combinadas. Primeiro, 3 ataques ou habilidades pra procar e fazer alguma coisa, no caso dela causa dano e faz a segunda coisa clássica que é estacar alguma coisa. No caso ela estaca um espíritozinho pra ela, que segue ela e aumenta em 5% os valores, tanto do dano mágico extra que causa aqui, quanto na velocidade de movimento. Enquanto, causar dano e receber velocidade de movimento ou se movimentar é muito do que aparece no kit dela. Feitiço dúplice. E aí a gente tem a primeira conjuração. Dispara uma explosão de energia amaldiçoada em uma direção, causando dano mágico aos inimigos atingindo, marcando-os com energia espiritual. E pega em mais de um alvo. Reconjuração. Dissolve a magia, puxando energia espiritual de volta pra si, causando dano mágico aos inimigos atravessados. O bom dessa habilidade é que você dá alto ataque, QQ e pronto, já procou a sua passiva, causou um dano extra, ganhou velocidade de movimento e fez um stack pra você. E também pode ajudar ela no Clear Wave, né? Deve ser bem forte pra Clear Wave também. Através do véu. Salta em uma direção. Ao aterrissar, ingressa no reino espiritual, tornando-se invisível e entrando no modo espiritual por vários segundos. Eliminar campeões inimigos redefine o tempo de recarga da habilidade. A ideia, então, é que você tem mais uma forma de procar aqui a sua velocidade de movimento, além de você conseguir dar um pequeno dash pra frente. Então, correr e bater. Estranheza. Lança uma explosão de magia espiritual, causando lentidão e dano mágico a inimigos em uma área. A Aurora dá um pequeno salto pra trás ao conjurar. Mais uma vez, a característica principal da personagem, de causar dano e se movimentar. Entre mundos, erradinho um pulso de energia espiritual que causa lentidão e dano mágico a inimigos. A área se funde com o reino espiritual, concedendo à Aurora um modo espiritual fortalecido e permitindo que ela viaje de uma ponta a outra da área. Os inimigos que tentarem cruzar o limiar sofrerão um dano mágico e lentidão e ainda serão empurrados em direção ao centro da arena. Essa habilidade até parece a gaiola ali da Camille, né? A ideia, então, é você fazer os seus hit and run, vai dar um poke, vai se movimentar, vai acertar o inimigo e ganhar velocidade de movimento pra desviar do que ele tá fazendo. E aí, no momento onde você acha que pode abater ele, você vai utilizar esse feitiço, forçar o duelo, continuar desviando e acertando. E aí você abate sem que ele possa fugir pra muito longe de você. No fim das contas, essa personagem me pareceu bastante forte. Eu acho que pra quem gosta de usar bonecos que se movimentam bastante, tipo uma Kali da vida, vai conseguir jogar muito bem com ela. E eu já vejo ela sendo extremamente poderosa na mão de pró-players em torneios aí competitivos ou em pessoas do high elo. Pra pessoas que jogam aí no elo, né, madeira 8, que eu me encontro, inclusive, eu acho que pode ser uma personagem um pouco difícil de se utilizar, por ter bastante movimentação. E me cheira a ter poucos números de dano. Já que ela parece que vai spamar muita habilidade, talvez ela cause um pouco menos de dano a cada habilidade. Mas aí na soma, depois de acertar muita coisa, você acaba dando bastante dano. Me parece uma campeã média. Eu não acho nem que ela seja tão difícil de se jogar e nem tão fácil assim. No geral, eu gostei sim do kit. Tomara que dê pra jogar jungle, que eu gosto desse tipo de campeão. Bora falar da Lore, então, da Aurora? Eu vou começar lendo um textinho que a própria Riot fez pra gente. Nascida numa tribo Brine Vastaiesa, no vilarejo frelhordano de Amu, a Aurora cresceu com o dom de enxergar o véu entre os reinos espiritual e material. Incapaz de conectar-se com seus semelhantes, ela procurou a companhia dos espíritos mais próximos, determinada a compreender sobre o reino espiritual. A Aurora abandonou o vilarejo e viajou por Freljord. Enquanto ajudava os espíritos da região, ela conheceu um semideus esquecido, Hestrelk, ou Haestrir, e fez amizade com ele, ganhando um novo objetivo, tornar-se forte o bastante para ajudar o seu amigo. A Riot também compartilhou um grande dev-vlog, que eu imagino que saia pra vocês em algum momento. Então, a gente já passou pela parte mecânica, mas ali eles têm uma parada bem interessante, que eles falam que durante todo o desenvolvimento dessa personagem, que foi há seis anos atrás, ela acabou se desdobrando em muitas outras coisas que a gente acabou vendo no League. Por exemplo, o Silas, a Lilia, o Fiddlesticks, o evento Spirit Blossom e até o Ione. Muitas coisas que estavam dentro do desenvolvimento dessa campeã foram se ramificando e acabaram se tornando alguma parte desses outros campeões, e até desse evento. Seja uma questão de habilidade mecânica ou até algo que tivessem desenvolvido pra lore dela, acabou se transformando num conceito ou termo aproveitado pros outros personagens. E eles também falam bastante sobre como eles queriam mostrar como é duas coisas, tanto a vida de um vastaia longe de Ionia e a magia natural daquela região que fez eles nascerem, inclusive, e também um pouco mais sobre o reino espiritual, mas de Freljord. A gente acompanha um pouco disso com o Udyr, eles comentam que muito do que vai ser utilizado aqui também surge com o trabalho que eles fizeram pro Udyr, guardião espiritual, e aí eles expandem esses conceitos agora com a Aurora, e acabam trazendo uma parada bastante interessante, né? Ela nasce com essa capacidade de ver o tempo inteiro o mundo espiritual, e isso é bem interessante, já que o Shen teve que treinar muito, teve que se tornar o olho do crepúsculo, né? Que é a posição mais alta dos King Kong, e um dos poderes do Shen é exatamente esse, poder enxergar o reino espiritual enquanto está vendo o reino material. A nossa querida Vastaya já nasce com isso. Só que isso tem um bônus e um ônus, ao mesmo tempo ela acaba ficando sobrecarregada com tudo que ela consegue ver e sentir do reino espiritual, e ainda tem todas as circunstâncias do mundo material pra ela lidar. Os Deves também falaram sobre ela ser uma pessoa que tá dentro do espectro do Teha, que é o transtorno do espectro autista, e que transportando pra dentro de Runeterra, a gente não tem esse termo, e esse estudo e essa definição, mas a nossa personagem de hoje passa por uma experiência que é muito similar a isso. Ela acaba sendo sensorialmente sobrecarregada pelos estímulos que estão à volta dela, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material, então ela acaba criando no mundo espiritual um refúgio para as coisas que acontecem no mundo material também, então ela tem ali um espaço seguro, e os Deves também colocaram isso na campeã pra fazer se representar dentro do universo de Runeterra, e que alguns deles compartilham também do Teha, e colocaram dentro dela então um pouquinho de si. Bom, o outro ponto muito interessante pra ela, é que eles definem ela como uma bruxa, uma witch, e que ninguém ensinou pra ela como ser uma bruxa. A Aurora viu muitas magias em torno dela, e ela fez engenharia reversa em outras magias e feitiçarias, no qual ela trombou pelas suas andanças em Freljord, e acabou construindo ali um livro pra ela, um grimório pra ela. Então ela é uma bruxa, basicamente autodidata, ninguém ensinou ela ou deu pra ela um caminho, ela foi apenas compreendendo a magia e a feitiçaria em volta dela, e criou um estilo bastante único. Mais tarde ela acaba então encontrando o semideus, e na busca pra conseguir ajudar o seu amigo, ela conhece o Ornn e se torna amigo dele também. Eles não falaram nada se ela conhece o Udyr, mas eu fico muito interessado pra ver as interações dela com o Udyr também, e com os outros semideuses. Eu adianto aqui que eu tô hypado demais pra ver o restante da lore dessa campeã, e claro, aí eu vou trazer um vídeo completasso quando sair tudinho pra vocês. Beleza, família? Tem algumas outras coisinhas lá no DevVlog, eu devo fazer uma leitura dele em live em algum momento, e postar lá no canal de cortes, sim, a gente tem um canal de cortes, vou deixar no comentário fixado pra vocês, e ele deve sair hoje, inclusive, pra vocês. Galera, espero que você tenha gostado desse vídeo, e acredite, deu um trabalhinho pra ser feito. Então se você chegou até aqui, deixa aquele like que ajuda a gente a ser compartilhado, um comentário pra engajar o algoritmo, e se inscreve no canal se não for inscrito, pra não perder nenhum conteúdo. Se você quiser receber ainda mais conteúdo do que eu faço aqui, tem shorts extra, tem vídeos longos extra, e até live extra, torne-se membro. Por apenas 3 reazinhos você já ganha acesso a tudo isso. E ah, a gente tá com 23 membros no momento da gravação desse vídeo, bora chegar em 50? Isso daria uma ótima força pra gente ter editores pro canal. É isso. Mais uma vez, muito obrigado, família, e eu vejo vocês no próximo vídeo ou conteúdo. Fui! Fui! Tchau, tchau.